Alô você de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Não se esqueça de se inscrever e se você gostar, manda também o seu like. Ah, e de clicar no sininho lá para receber as nossas notificações, perfeito? Para comprar o seu mapa astral, você sabe, né? É só entrar no meu site, jombidu.com.br Lua nova no céu, é! Ela começou no signo de Ares, por isso dá uma força acentuada para você se arriscar em novas atividades, bem como para manter contatos com pessoas que não conhecia. Agora então, confira aí o seu horóscopo. Ares, espere sucesso em entrevista de emprego ou se atua no comércio. Bom momento para trabalhar em equipe, mas ó, pense mais antes de falar, tá? Tudo azul no amor, desde que controle o ciúme. Números 26, 43 e 52. Touro, a carreira vai exigir um pouco mais de atenção de sua parte, hein, touro? Cuidado para não perder dinheiro em golpe. Com a família, a convivência será gostosa. Sorte em conquista amorosa e dê mais apoio a quem ama. Números 44, 45 e 9. Gêmeo saberá correr atrás dos seus projetos e até pensar em sociedade. Seu papo estará envolvente, mas não vá com muita sede ao pote. Na vida amorosa, o clima ardente vai imperar e numa dessa muita coisa boa vai rolar. Números 18, 19 e 55. Câncer, a lua promete força para você que procura emprego e também para quem trabalha em casa. Fuja de intrigas e cuidado, cuidado com senhas e documentos, hein? Romantismo na vida 2. Locais diferentes vão fazer o jogo de sedução render. Números 1, 29 e 56. Alô, leão? Se faturar uma grana extra, cuidado com gastos exagerados, hein? Estudos protegidos. Não confie tanto em sua estrela e cautela com o que não conhece bem. O amor promete fortes emoções, leão. Números 20, 12 e 39. Virgem, opiniões diferentes das suas podem te mostrar novas formas de avançar. Alcançar o sucesso. Astral meio carregado em família, hein? Mas muito elevado na vida profissional. Tudo ok na relação amorosa, inclusive para quem sonha com namoro firme. E os números? 3, 21 e 58. Libra, conte com a força da lua para explorar os seus talentos e bater as suas metas. Cautela com tensão em casa ou ao lidar com documentos, perfeito? Não tenha vergonha de usar o seu poder de sedução, Libra. Números 22, 31 e 41. Escorpião, boa hora para fechar assuntos pendentes, sobretudo de ordem financeira. Fique perto de quem levanta o seu astral. Astral turbulento nas finanças, né? Não deixe sua insegurança azedar a sua vida amorosa, tá? Números 14, 23 e 24. É sagitário. Se quer promoção no emprego, precisa batalhar um pouco mais. Atividades em equipe favorecidas. Seus planos podem sofrer alguns atrasos, sagitário. Pode acender o interesse de pessoa comprometida, hein? E na união? Fogo e paixão. Números 15, 16 e 25. Capricórnio, sua vontade de crescer na profissão fará com que sinta vontade de aprender ainda mais. Legal, né? Só não bata de frente com a chefia, hein? Obstáculos inesperados. Sucesso na paquera e a vida 2 pede mais confiança. Os números são 34, 35 e 53. Ô Aquário, boa fase para estudos e leituras, mas muito melhor para você resolver os seus perrengues financeiros, tá? Pode rolar reconciliação em família, hein? A lua vai acentuar a sua vaidade. Não perca a chance de ter aquela conversinha com a pessoa amada. Os números são 26, 37 e 56. Alô, peixes? Trabalhar em parceria vai render mais, hein? Boas ideias não vão te faltar. O seu jeito generoso e delicado vai encantar, peixes. Viagem ou passeio estará protegido. E o romance pode melhorar se você apostar no diálogo. Números 27, 36 e 19. Valeu, valeu. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, tá? E não se esqueça, hein? Eu espero você todo dia no meu site, joambidu.com.br, com o horóscopo diário. E lá você pode também comprar o seu mapastral, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.